Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como excluir legendas aí do seu vídeo, deixar apenas a legenda do seu vídeo específico. Então você vem aqui, clica na sua logo, depois em YouTube Studio, e agora você vai descer essa barrinha aqui e venha em legendas. Eu vou vir aqui, está vendo? Nos idiomas, você tem vários idiomas, pode ter vários idiomas aí no seu vídeo, eu costumo deixar apenas o Português Brasil. Então aqui é o Português, ele costuma colocar, o automático do YouTube também, e aí você clica nesses três pontinhos, eu vou deixar apenas o Português Brasil, vou vir aqui em Português e vou excluir. Primeiramente você vai observar o idioma que você quer esteja publicado. Você vai excluir, é sempre importante fazer o download antes de excluir o idioma, estou deixando os cards aí em cima, explicando como que edita, como que insere a legenda e tudo mais. Clica nos três pontinhos aqui e excluir também. Então você excluiu a legenda e você deixou apenas a que o seu vídeo se refere, ok? Se ficou alguma dúvida, se deu certo também, deixe nos comentários. Muito obrigado, não deixe de se inscrever e curtir. Fica aqui meu forte abraço e até breve.